Projeto Social Fortaleza Paz! Você tá vendo pela animação aí? O que você que tá do outro lado aí acha que aconteceu aqui? A gente foi buscar um jogo perdido. Eu falei que hoje o negócio seria diferente e hoje não veio só eu não. Com a legenda que veio, que queremos ganhar, que vivemos pra ganhar. Vencemos o jogo por oito a dois e fomos os pênaltis nos penais. A gente ganhou por três a dois nos penais. Esse cara aqui fez um gol. Como é que é aí, cara? Fazer um gol pra nós? Fiz um gol, pai. É uma super verdadeira. Que é isso aí. Vamos lá. Vamos seguir. Esse campeonato lá vamos ganhar, menino. Seguindo pra lá. Temos aqui o Amado que também bateu a terceira cobrança. O Lucas bateu a segunda cobrança. Não foi, Lucas? O Amado foi a terceira. Vamos aqui no Gilberto que foi a primeira cobrança. E aí, galera. É isso aí. Classificação garantida. Já vamos pra raça com determinação. Força de equipe. Todo mundo de parabéns. Mais uma vez, como no primeiro jogo. Todo mundo se comportou bem. E as cobranças todas com confiança. Todos bateram bem. E a bola que tá aí, pessoal. Se classificar a graça é fácil. Amado, você foi o cara que bateu a terceira cobrança. Fala aí pra nós aí. Dá um joinha aqui. Dá um oi aqui pra nós. Foi firmeza aí pra nós. Foi firmeza lá. Agora a gente vai abrir pra dois paredão aqui. Tá esses caras de azul aqui, ó. Tá? E aí, André? Como é que foi lá, cara? Foi bem. Foi... Nós tivemos a oportunidade de usar os dois goleiros nas cobranças lá. Podemos alternar com os goleiros. O Rafael foi pro primeiro pênalti, né, Rafael? Tomou o gol, não foi? Tomou. Pronto. O André foi pro segundo pênalti. Tomei o gol. Tomou o gol. Como é que foi aí, André? Participado dessa sensação de vencer? Foi, irmão. Muito emocionante. Tá? Pera pra emocionar. Aí, o terceiro pênalti. Foi um jogador profissional. Foi bater contra o nosso goleiro de 18 anos. O Buiu bateu o pênalti lá. Tem todo o nosso respeito do Buiu, tá certo? É um jogador profissional. Uma pessoa muito boa. Sabe jogar. Mas eu tô aqui pra falar do Rafael. Como é que é pegar o pênalti? Tem que respeitar essa camisa, ó. Tem que respeitar. Tem que respeitar essa história. Tem que respeitar. Aqui. Tem que respeitar. Aqui sempre foi e sempre será na base da garra. Da vontade, tá certo? Sempre foi assim esse time, tá? Sempre foi assim. E nós sempre faremos isso. Parabéns a cada um dos jogadores que aqui tiveram. Que tiveram compromisso. Que honraram, que vieram e que nos ajudaram a vencer. Eu vou repetir. Foi oito a dois no jogo. Nós devolvemos o placar com juiz e correção monetária. E nos perfeitaram dois pra nós. E agora o nosso capitão vai puxar aqui o nosso grito de guerra. Vem cá, Pedro. Segura aqui, Pedro. Vamos lá, rapidinho. Foi um bom jogo. Deus, nós queremos te agradecer por essa vitória, Deus. Queremos te agradecer também por nosso grito de guerra, Pai. É dessa maneira que nós também honramos cada atleta, aqueles que estão aqui e aqueles também que não puderam vir. O Fortaleza Paz é presente! O Fortaleza Paz é presente! O Fortaleza Paz é presente! Força! Que é o União! Se você não se arrepiou aí, tá? Vem o próximo jogo, tá? Participa, eu te convido a estar aqui. Só que daqui pra frente, a gente vai selecionar as pessoas que tem que estar aqui, tá bom? Esses guerreiros aqui já tem a cadeira ativa. Procura o teu lugar também. Um abraço e bom dia. Tchau!